Meus amigos, eu gostaria de dizer que aqui nós estamos plantando uma cimenta boa em Santa Rita e que poderá dar bons frutos no Maranhão. Porque quando você avalia o Maranhão, um dos maiores problemas do Maranhão é abastecimento d'água. Então o doutor Hilton tem também como meta aí um dia, o doutor Hilton deve fazer também pelo Maranhão aquilo que está acontecendo em Santa Rita na questão também do abastecimento d'água. Porque o doutor Hilton vai disputar o governo do Maranhão. E para isso nós queremos ter um exemplo, um exemplo bom aqui de Santa Rita. Dizer que quando o doutor Hilton pagou no abastecimento de Santa Rita, nós colocamos água. Nós fizemos casa, nós fizemos asfalto, nós fizemos também uma melhor distribuição de renda. E quero dizer que essa cimente boa, ela precisa ser a guarda. Ela precisa ser a guarda. E aqui, nós temos aqui grandes homens, grandes lideranças, vereadores de Santa Rita, que têm nos ajudado. Eu digo que Santa Rita está quase no piloto automático, porque a liderança tem nos ajudado. E aí